Olá gente, ó, esse vídeo eu vou fazer a quarta parte desse bordado, tá? Vou fazer esse aqui, ó, tá bom? Já fiz a primeira, segunda, terceira e essa é a quarta. Vamos lá? Vou fazer com essa linha aqui, com essa fita, tá bom? O número dela é 11.043, mas aí vocês fazem a cor que você quiser, tá? Aí eu vou medir aqui, como eu não tenho certeza da metragem, eu vou medir uma, duas, três e quatro. Quatro vezes. Agora o que eu vou fazer? Ó, aqui eu vou pegar um ponto e dois pontos. Ó, peguei dois pontos aqui, tá? Puxo a fita, coloco aqui um alfinete pra poder não sair a fita, tá? E vamos... Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, porque senão não vai aparecer. Então, pega os dois pontos. Aqui, ó, tem um ponto na frente, vai pegar ele também, só que vai subir agora, diagonal, tá? Vai subir. Um... Dois... Ó, vai fazer isso. No terceiro, pega só uma perninha, tá bom? Ó, só uma perninha, ok? Ó, só uma perninha só. Tá? Mas eu acho que tá muito alto aqui. É aqui assim, gente, ó. Aqui, ó, aqui eu peguei dois pontos, um, dois. Depois eu subi um, subi mais um, e no terceiro eu peguei só uma perninha. Agora eu vou subir para cima, tá? Ó, vou deixar um ponto e vou pegar outro ponto aqui, ó. Segundo ponto. Peguei o segundo ponto, vou deixar e vou entrar aqui, ó. Pegar a perninha que eu deixei. Fazer uma pétala, ó. Tá? Agora eu vou descer aqui, ó, diagonal também, ó. Tá bom? Ó. Aqui... Aqui tem o ponto, ó. Tá? Aqui, ó. Vou pegar ele, vai, saio a fita. Ó, aqui, joga a fita pra cá, pega o segundo, tá, gente? O segundo. O terceiro pega só uma perninha, tá? Ó. Só uma perninha, tá bom? E aqui, ó. Agora eu vou subir aqui, ó. Aqui, ó, tem um ponto. Vou deixar esse ponto, vou pegar aqui o de cima. Vou fazer outra pétala aqui, ó. Agora eu vou descer, vou pegar a perninha que ficou. Tá? Ó. Tem que arrumar aqui, tá? Tá. Vem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subir... Aqui do ladinho eu tenho um ponto, ó. Vou pegar ele. Tá? E vou subir, diagonal. Um. Dois. E no terceiro pega só a perninha. E três. Só uma perninha. Agora, vou aqui em cima, ó. Aqui, ó. Vai ficar reto assim, ó. Bem reta. Tá? A fita. Aí aqui, ó. Tem um ponto, eu vou pular ele e vou pegar o segundo. Ó. Agora eu vou descer aqui e pegar a perninha que eu deixei. Tá? Ó. Sempre olhando pra fita não ficar torcida, tá? Joga a fita pra cá. Agora eu vou descer aqui, diagonal. Pega nos pontos, ó. Um. Aqui, ó. Dois. Ó. Vai descendo aqui, ó. Tá? Dois. No terceiro, pega só uma perninha. Sobe. Pula um aqui, ó. Um ponto e pega o segundo. Desce, pega a perninha aqui, ó. Ficou. Tá? Arruma. Agora vamos subir diagonal também, ó. Vai pegar aqui, aqui e aqui. Ó. Esse ponto aqui, o primeiro. Ponto. Segundo ponto. Ó. Terceiro ponto. Só pega uma perninha, ó. Só uma. A outra depois. Dois. Tá, gente? Ó. Ó. Tá? Agora vamos pular aqui um ponto, ó. Pula aqui, pega o próximo, segundo. Aqui. Desce aqui e pega a perninha que ficou. Tá? Ó. Tem que arrumar aqui. Tem que arrumar aqui. Certo? Vamos descer agora aqui pegando um ponto. Ó. Segundo ponto. Pode falar de trama também, tá? Por exemplo, a primeira trama, a segunda trama. Mas eu falo ponto. Agora o terceiro ponto, pega só uma perninha. Sobe. Pulando aqui um. Pega o segundo. Vai descer, pega a perninha. E ficou. Ó. Sobe. Sobe. Pegando o ponto aqui do lado. Deixa eu arrumar aqui. Ficou feinha. Ó. Pega aqui o ponto aqui do lado. Um. Vai, pega o outro aqui, ó. Dois. Segura a fita. A fita tem que ficar assim, ó. Tá? Dois. O terceiro. Pega só uma perninha. Agora, vai subir. Pula um ponto, pega o segundo ponto. Ó. Desce, pega a perninha que ficou. Tá bom? Ó. E assim até o final. Agora, continua descendo. Pegando um. E dois. E o terceiro. Só pega uma perninha. Tá? Ó. Uma perninha. Sobe, deixando um ponto. Pegando o segundo. Ó. Aqui. E desce pegando a perninha. Que foi deixada, tá? Vou voltar pra trás, porque não pegou direito. Pega lá. Tem que pegar direito. É isso. Aqui, ó. Tá? Agora. Vai pra cima agora, pegando aqui, ó. Um ponto. Segundo ponto. Diagonal, gente. Não é reto. Agora, aqui, o terceiro ponto. Só pega uma perninha. Ó. Agora, vamos subir. Pulando um. E pegando o segundo. Ó. Desce. Pegando a perninha. Que ficou. Ó. Deixa eu puxar um pouco pra cá. Vai descer, ó. Diagonal, ó. Assim, ó. Como está a fita. Tá? Mas pegando os pontos, ó. Pega aqui, um. E dois. Dois. Espera que não virou bonitinho. Dois. Terceiro. Pega uma perninha. Tá, gente? Descer aqui, uma perninha. Sobe. Pula um ponto. Pega um ponto. Desce. Pega a perninha. Ó, a perninha, tá? Aqui, ó. A perninha. Ó. Agora, sobe, pegando um ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Só uma perninha. Porque cada ponto tem duas perninhas. Vai descer. Aliás, desculpem. Vai subir. Pulando um ponto. Pegando o segundo. Tá? Não, ficou legal. E... Desce, pegando aqui a perninha. Ó. Sempre que essa fita só atrapalha. Aqui. Tá enrolada. Desenrolada. Desce, pegando aqui um ponto. Ó. O ponto tá aqui, gente. Aqui. Ó. Tá? Ó. Vai descer aqui, ó. Pegar um outro ponto aqui, ó. Aqui. Nessa direção. Diagonal. Desce. Propaganda. Dessa hora, hein. Desce. Aqui. O lele. Pega um ponto. Pula um. Pega um segundo. Subindo. Desce aqui, ó. Pega um ponto. A perninha que ficou. Ó. Agora, vamos subir pegando aqui, ó. Um ponto. Costadinho aqui na pétala. Ó. E vai seguindo aqui, ó. Na direção, assim, ó. Diagonal. Assim. Tá, ó. Segundo ponto. Ó. Segundo ponto. Terceiro. Pega. Tem duas terninhas, ó. Vou mostrar. Tem duas terninhas. A agulha. Agora, eu vou deixar uma. Pegar só uma. Tá? Peguei só uma. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou subir. Ó. Tem esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Deixa esse. E tem esse outro aqui na frente, ó. Então, vai pegar esse outro aqui, tá? Essa agulha é pequena. Eu não gosto. Ó. Aí, volta aqui. E faz isso. Aí, vai descer aqui, ó. Aqui, ó. Tem um ponto aqui. Outro aqui. E outro aqui no final. Esse do final, pega só um. Tá? Pode ver. Só um. Então, vai aqui, ó. Pega aqui um ponto. Ó. Um ponto. Dois pontos. No terceiro, só pega um. Ok? Ó. Agora, ó. Vai subir. Aqui, ó. Aqui tem um ponto. Vai pegar esse aqui. Certo? Aqui, ó. Não, desculpa. Tem esse aqui, ó. Vai pular esse ponto. E vai pegar esse, ó. Agora, vai descer aqui. E vai pegar essa perninha que ficou aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Agora. Ó. Vai subir. Aqui, ó. Tem esse. Vai pegar esse. Esse. E o terceiro, só pega um. Aqui, assim, ó. Tá? Então, ó. Um. E dois. Três. Só pega um. Ok? Ó. Só um. Agora, vai subir. Vai deixar. Esse ponto aqui. E pegar esse, ó. Tá, gente? Acho que deu pra entender, né? Deixa eu puxar mais um pouquinho pra cá. Porque tem que tá puxando. Tá? Tem que pegar aqui o alfinete, porque senão... Aí, vai descer aqui, ó. Pegar a perninha que ficou. Tá? Ó. A perninha que ficou. Agora, vai descer, pegando um ponto. Ó. Um ponto. Aqui, ó. Desenrolar isso aí. Essa aqui. Ó. E vai pegar mais o segundo ponto. O terceiro ponto. Só pega uma perninha. Ó. E... Vai subir. Vai pular um ponto e vai subir e pegar o segundo ponto. Ó. Desce. Pega a perninha. Ó. Deixa eu arrumar aqui. A perninha. Puxar aqui mais um pouco. Agora, aqui, ó. Vai subir. Aqui. Não sei porque ele não quer baixar aqui, gente. Vai subir aqui. Ó. Sobe o outro. Segundo. Com o terceiro, só uma perninha. Ó. Sobe. Pula um ponto. Pega o segundo. Desce. Pega uma perninha. Que ficou. Agora. Olha. Tem que virar direitinho, tá? Ó. Não virou. Tem que virar. É isso. Agora, vamos descer aqui pegando um ponto na diagonal. Ó. Um. E dois. E três. Agora aqui sai fora, tá? Ó. Vai sair fora aqui, ó. Vai pegar aqui um. Dois. Dois pontos. Tá bom, gente? Ó. Assim. Deixa eu ver a fita. Ó. É três vezes e quatro dedos, tá? Três vezes e quatro dedos. Tá? Vejo. Três vezes e quatro dedos essa aqui. Então. Esse aqui foi a quarta parte. Aí. A gente já terminou um lado. Ó. Já tem um lado pronto. Agora é só fazer o outro lado. O outro lado é igual. Não tem diferença nenhuma. Mas eu tenho que concluir. Né? Senão, como é que vai ficar? E espero que gostaram. Se gostaram, curtem. Ativa o sininho. Se inscreve, quem não é inscrito. E o meu muito obrigado. E que Deus abençoe a todos. Amém. E até o próximo vídeo. Ainda nesse bordado. Eu comecei a ensinar assim. E vou terminar assim. Esse sim. Agora os próximos já. Já estão sabendo por onde começa. Né? Como faz a medida. Na toalha. Então já vai ficar mais fácil. Ok? Pra eu ensinar. Muito obrigada. Bye, bye. Bye.